Salve, salve geral, papituca, papituca na área, é um prazer estar aqui novamente pra falar com você. Espero que você esteja estudando, espero que você esteja com sangue no zóio, afinal, velho, o seu foco, a sua determinação vai ser essencial pra você conseguir ter sucesso naquela merda de vestibular. Vamos lá que hoje papituca tá animadaço, afinal o assunto da aulinha de hoje é, 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 é anfíbio, velho. Sim, vamos falar do sapim, da rã, da perereca, esse assunto, na verdade, traz algumas memórias pro papi, afinal, o papi, quando era predador, comia muita perereca, né, cara, não sei se você já teve esse prazer de comer perereca, mas é um animal extremamente suculento, delicioso, carnoso, então, uma sugestão que o papi dá pra você, né, coma perereca, porque é um animal bem gostoso. E cuidado, viu, cuidado, que algumas são bem venenosas aí e podem trazer problemas pra você. Então, vai na paz, vai na paz, tá certo? Na verdade, a gente tá na saga aí dos vertebrados, né, na verdade, quando a gente fala de vertebrados, tem que lembrar que a gente tá falando de peixe, anfíbio, réptio, ave e mamífero. Vídeozinho anterior foi dos peixes, falamos tudo lá de peixe, agora a gente vai pro anfíbio, tudo bem? A gente vai perceber que esses foram os primeiros vertebrados a invadirem o ambiente terrestre. E por serem os primeiros, os desbravadores, vamos pensar assim, cara, eles tiveram muito problema nessa invasão. Mas daqui a pouco o papi vai comentar disso com você, tudo bem? De início, o que o papi quer que você tenha na mente, velho? Quem é anfíbio? O papi quer mostrar um pouquinho da diversidade desse grupo exatamente pra você, querido guerreiro e guerreira. Então vamos lá, vamos lá que o papi tá trazendo algumas imagens bonitinhas pra você. Primeiro, velho, quando a gente tá dentro do grupo dos anfíbios, e o anfíbio, na verdade, é uma classe, né, lá naquela taxonomia, classe dos anfíbios, essa classe, ela é dividida em grupos menores. E quando eu pego uma classe e formo grupos menores, esses grupos menores a gente chama de ordens, ok? Então a gente vai pras ordens dos anfíbios. Na verdade, são três ordens, ok? Três grupinhos menores dentro dessa classe dos anfíbios. Uma ordem chamada de anura, uma ordem chamada de urodela e uma ordem chamada de ginofiona, beleza? O que o papi quer que você lembra, velho? Na ordem anura, os bichinhos têm pata, mas não têm rabo, tá ligado? O papi tá falando de quem? Do sapo, da rã e da perereca, beleza? Ah, papi, mas não é tudo a mesma merda? Não, velho, o sapinho é de um jeito, o rãzinho é de outro jeito, a perereca é de outro jeito, beleza? Basicamente, tá aí um sapo pra você. O sapinho já tem a pele mais grossa, tá ligado? O sapinho já é um pouquinho maior, ele pula, mas ele não pula tão longe igual os dois outros animais. Tá certo? Então tá aí o sapinho pra você, beleza? A rã é esse outro bichinho. A rã já é um animal mais aquático e pra facilitar a movimentação da rã nesse ambiente aquático, entre os dedinhos dela tem uma membrana. Se você perceber bem aí no desenho, nas patinhas traseiras da rã, dá uma olhada aí, ó. Tem umas membraninhas entre os dedinhos dela. É pra ajudar na hora da natação, beleza? E a perereca? E a perereca? Véi, a perereca já é um bichinho que gosta de ficar subindo nas paredes. É, velho, perereca sobe parede, perereca sobe azulejo lá do seu banheiro, perereca vai subir no árvore, perereca vai subir em tudo. E pra ajudar nessa subida, na pontinha dos dedos da perereca, tem umas bolinhas, tá vendo aí, ó? São tipo de ventosas, tá ligado? Que ajuda ela a colar e isso vai ajudando ela a subir. Tem perereca, por exemplo, que joga, né, seus gametas, que a gente vai ver que esses animais jogam gametas na água, jogam gametas, velho, em bromélias, que ficam lá em cima da árvore. Então são animais que adoram a escalada aí, beleza? Outro detalhe, acabando então os anulos. Os rodelos, eles também têm patas, só que eles têm cauda, têm um rabinho. E o mais famoso é a salamandra, tá aí uma salamandra bonitinha pra você, beleza? Na ordem Gimnofiona, velho, são animais bem diferentes porque eles não têm patas. Ô papi, mas peraí, papi, eu lembro que você falou que anfíbio, réptil, ave, mamífero, eram considerados tetrápodes, porque eles tinham quatro membros locomotores. É, velho, a Gimnofiona, deixa eu mostrar uma imagem dela aí pra você. O principal exemplo é a Sicília, também conhecida popularmente como cobra-cega, beleza? Esse animal é ápode, exatamente por ele não ter essas patas, tá aí a fotinha dele pra você. E você fala, pô papi, mas ele não é um tetrópode? Ele é, ele é porque o ancestral dele tinha quatro membros locomotores. É o mesmo esqueminha lá da serpente, velho. A serpente também é um tetrópode, ela não tem as patas, mas o ancestral dela teve essas patas. E aí, devido a processos evolutivos, nesses casos as patas foram perdidas. Tudo bem? No caso aí, né, da Gimnofiona e no caso aí da serpente. Tá certo? O que que o papi vai fazer agora, velho? O papi vai dar uma viajada nessa invasão dos anfíbios no ambiente terrestre. E ver como que eles conseguiram um relativo aí sucesso nessa invasão. Vem com o papi, então! Então vamos lá, geral, começando essas características gerais do grupo e dando destaque, óbvio, dessa invasão aí para o ambiente terrestre. Mas primeiro, primeiro, o papi quer pegar a palavrinha anfíbio, tá ligado? Como todo mundo faz, né, velho? A gente vai seguir o mesmo padrão nesse comecinho aí. Anfíbio, anfíbio. Anfi e bio. Anfi vem de duplamente, dupla. E bio, vida. Então esses animais têm duas vidas, vidas duplamente. Papi, o que que é isso? O bicho morre e nasce de novo? Não, não é assim, velho, não é assim. Essa ideia de dupla vida é que uma parte da vida dele é na água e a outra parte é no ambiente o quê? Terrestre. Essa parte da água, cara, que vive na água, é a parte larval, que é o famoso girinim, tá ligado? Aí ele sofre metamorfose e vai ter a sua vida adulta lá no ambiente o quê? Terrestre. Tudo bem? Beleza? Como o papi disse, são os primeiros vertebrados a invadirem o ambiente terrestre. E eu não sei se você sabe, mas anfíbios provavelmente se originaram de um grupinho menor dentro lá dos peixes. Imagina assim, velho. Os peixinhos estavam lá na água, tá ligado? Nadando, curtindo um rolê, comendo. Só que aí, velho, deve ter começado a ficar foda viver lá na água, né? Muita gente, competição por espaço, por comida, tava foda. Aí alguns peixinhos deram uma olhada assim pra fora da água, viram um baita ambiente novo, que tava pouco habitado, que é o ambiente terrestre. O que os peixinhos pensaram? Caralho, vamos tentar invadir esse ambiente terrestre. E aí, velho, vários peixinhos começaram a invadir. É óbvio. O que aconteceu com a maior parte deles? Ó, velho, morreu. Seleção natural. Não estavam adaptados a viverem naquele ambiente terrestre. Morreram, 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 morreram. Mas nessa historinha, um grupinho de peixe pulou pro ambiente terrestre e conseguiu se manter vivo. De quem que o papo tá falando? É, velho. Esse grupinho acabou dando origem aos anfíbios. Então os anfíbios estão aí, né? Nessa transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre. E é óbvio que nessa transição, um monte de merda ele encontrou. Muito, mas muita dificuldade. A mais óbvia, a mais óbvia, é que no ambiente terrestre existe uma menor disponibilidade de água. Velho, antes o bicho tava vivendo num lugar lotadaço de água. Era água embaixo dele, em cima dele, do lado direito, do lado esquerdo. Era tudo água, velho. Ele só via água. Agora não, cara. Ambiente terrestre, a oferta de água é menor. E isso vai refletir em alguns pontos. Primeiro, primeiro, como a oferta de água é menor, esse animal, ele corre qual risco? De desidratar. Ele corre o risco de desidratar. Ah, papi, é só ele tomar muita água, velho. Mas se ele tá num ambiente terrestre, você tem que pensar que ele não tem tanta água disponível assim. Então, o que o animal vai ter que fazer? Ele vai ter que tentar evitar o máximo de perda de água possível. Sério. O bichinho vai ter que tentar segurar o máximo de água possível no corpo dele. Ou se não der, se não der, ele vai ter que viver próximo de onde? Próximo de lugar que tenha bastante água nesse ambiente terrestre. Tudo bem? Então, se liga. No caso da desidratação que ele sofre, o papi vai te dar duas opções. Ou ele tem a pele impermeável, porque a pele impermeável, ó, pele impermeável, ela vai dificultar a perda de água. Ou então, ou então, essa pele, essa pele, ela tem que estar sempre úmida. Papi, já sei, o anfíbio conseguiu impermeabilizar a pele. Não, velho. Não, 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 não. Não, 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 não. Pele impermeável eles não têm. Pelo contrário. A pele deles é extremamente o quê? Úmida. É bem diferente da nossa. A nossa tem uma camada. Uma camada que impermeabiliza. Chamada de queratina. A ave também tem. O réptil também tem essa camada. O anfíbio ainda não tem. Então, a pele dele não é impermeável. Tudo bem? Então, ele vai ter que manter essa pele úmida, beleza? E daqui a pouco o papi vai te mostrar como que ele consegue manter essa pele úmida, beleza? Outro ponto ligado, a menor disponibilidade de água. Ó, ó, o bichinho, ele vai ter que tomar cuidado com as escritas que ele vai eliminar. Porque tem escrita que requer grande quantidade de água para ser eliminada. Tem escrita que já requer uma menor quantidade de água, beleza? Veja, vai se ligando nesses pontos, hein? Daqui a pouco o papi vai enfatizar essa inscrição, tá certo? Outra dificuldade. Antes, o bichinho pegava oxigênio da onde? Dissolvido na água. Agora ele vai ter que pegar oxigênio da onde? Do ar. Qual é a estrutura respiratória que tira oxigênio da água mesmo? É a branca. Aqui, ele vai ter que apresentar uma outra estrutura adaptada a tirar o oxigênio do ar, beleza? Quer mais? Vem cá. Na água, você não tem muita variação de temperatura. Porque a água tem um calor específico alto. Então, é difícil mudar a temperatura da água. Velho, ambiente terrestre não é assim, cara. Floripo, tô aqui em floripo. Hoje acordei, tava 9 graus. Agora deve estar uns 73. Essa merda oscila demais, cara. Oscila demais. Então, o bichinho vai ter essa dificuldade, beleza? Olha lá, ó. Outro ponto. Sustentação do corpo. É muito mais fácil sustentar o corpo na água, velho. Na água. Não precisa fazer, entre aspas, tanta força. Tanto é que na água você consegue até dar uma flutuada. Vai tentar fazer essa merda no ambiente terrestre. Não dá, cara. Então, aqui, os bichinhos, eles vão ter que ter musculatura mais forte, né? Vou colocar assim, né? Pra ajudar nessa sustentação. Olha lá, ó. Músculos mais fortes. Um esqueleto mais desenvolvido também, né? Então, um esqueleto. Olha lá, ó. Esqueleto, hein? Esqueleto mais desenvolvido. Mais desenvolvido. As patas, é óbvio, ajudam a dar uma sustentação melhor, bem melhor do que as nadadeiras. Então, as patas aqui serão muito importantes. Tudo bem? Não sei se tá percebendo, mas é foda, hein? Não é foda sair do ambiente aquático terrestre, não. Então, ó. Ó, ó, ó. Legal, velho. Parabéns, que a parada foi sinistra. Foi sinistra. Um detalhezinho. Os peixinhos comunicavam através de movimentos na água, né? Vibrações da água. A partir de agora, a comunicação é feita pelo ar. E agora acaba envolvendo uma parada de som, ok? Sonzinho, né? As ondas sonoras, né? Se propagando ali no ar. E aí vai entrar em ação o tímpano. O tímpano. Peixinho não tinha tímpano, né, velho? Não tinha tímpano. Falando tímpano, você tem que lembrar de orelha, né? O peixinho não tinha tímpano. Agora, o tímpano vai ser essencial aí pra essa comunicação entre os bichinhos pelo ar. Beleza? Ficou claro essa parada aí da transição? Sim, vem cá então que o papo quer mostrar um pouquinho do corpo desses animais. Falar um pouquinho da pele, da respiração, da circulação e inclusive da excreção e da reprodução. Vem cá então. Bom, então vamos lá começar conhecendo a pele desse animal. Uma pele bem diferente da nossa. Porque a nossa pele é cascuda, né, velho? É seca. E isso acontece graças a uma proteína chamada de queratina. Essa proteína não existe na pele do anfíbio. Ou se existir, a quantidade é muito, mas é muito pequena. Resumindo, velho. A pele deles é fina, muito fina, extremamente úmida e lotadaça de vaso sanguíneo. Por isso que o papo colocou ali que ela é vascularizada. Papo, da onde vem essa umidade da pele? Vem de glândulas. Vem de glândulas. Então vai anotando aí, hein, velho. Vai anotando aí, ó. Glândulas chamadas de mucosas. Que vão permitir essa umidade na pele. Tá bom, papo. Legal. E aí? Pele fina, pele úmida, pele vascularizada. Isso tá me cheirando alguma coisa, velho. Isso tá me cheirando troca de gases. Porque pra rolar troca de gases, oxigênio, gás carbônico, é óbvio que precisa de uma superfície fina, de uma superfície úmida e também muito vascularizada. Ou seja, velho, ou seja, esses bichinhos, eles usam a pele para respirar. Sério, papo? Sério, velho. Sério, 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 sério. E essa umidade, ela é essencial pra essa respiração. Tanto é que tem uns malucos sacana, né, velho? Tem uns caras sacana que eles pegam o sal e faz o quê? Joga no sapo. Joga no sapo. O que o sal faz, velho? O sal desidrata o bicho. Desidratando o bicho, o bicho não consegue respirar direito, entra em desespero. Cara sacana. Tem cara que nasceu pra ferrar a vida dos outros, né, velho? E tem cara que é assim, cara. Infelizmente, infelizmente. Tadinho do sapinho, né, velho? Tadinho do sapinho. Mas vamos lá conhecer um pouquinho mais dessa pele. Existe no caso do sapo, cara, na pele, aqui atrás da cabeça, aqui na região da cabeça, uma glândula chamada de paratóide, cara. Essa glândula, ela tem veneno. Ai, papo, então eu não vou chegar perto do sapo, que o sapo vai cuspir veneno em mim, velho. O sapo não tem esse poder de cuspir veneno. Na verdade, o veneno só vai sair da glândula se você for lá e espremer esse bicho. Aí você acaba espremer a glândula, aí o veneno acaba saindo. Ah, papo, então por que esse bicho tem veneno se o veneno só vai sair quando alguém espremer ele? Imagina uma cobra, uma serpente, indo comer esse anfíbio, esse sapo. Na hora que a serpente coloca o anfíbio dentro da boca e começa a pressionar esse anfíbio, o veneno sai. Na hora que ele sai, a cobra sente aquele gol esquisito e vai lá e pfff, pfff, e cospe o anfíbio pra longe, beleza? Então é uma forma dele se proteger ali contra o seu predador. Afinal, o anfíbio, né, velho, ele ainda não tem uma grande habilidade de locomoção no ambiente terrestre. Ele não tem o poder, você não vai ver, por exemplo, o anfíbio sair correndo atrás de um mosquito, ou sair correndo do seu predador, que seria a serpente. Tá certo? Legal. Ficou clara a pele? Belê, então não esquece, hein? Pele usada na respiração. Tá certo? Ô papo, então todo anfíbio só respira pela pele? Não, não, não é só pela pele. O anfíbio tem quatro formas dele respirar, tá? Uma delas é a pele, então, como o papo falou, que é cutânea. Existe a pulmonar, então os anfíbios já têm pulmões, só que o pulmão ainda, ele é muito rudimentar, muito primitivo, tá ligado? Não é um pulmão muito desenvolvido. Então, a maior parte da respiração dele é exatamente pela pele. É exatamente pela pele. Beleza? Existe uma outra respiração bucofaringe, essa aqui, muito insignificante. A taxa de trocas, né, de oxigênio e gás carbônico ali com o meio é baixíssima, mas deixa aí a respiração bucofaringe, beleza? Que acontece ali em vasos sanguíneos que estão na região da faringe do bicho e também a respiração branquial. Aí você deve estar pensando, pô, mas peraí, velho. Respiração branquial é do bicho que vive na água. Não esquece. Anfíbios. Anfíbios. Dupla vida. Então, uma vida é no ambiente terrestre. Uma vida é no ambiente aquático. Quando o bichinho é larva, é girino, ele vive na água. Então, quando ele vive na água, a respiração dele é branquial. Tudo bem? Essas outras três formas de respiração cutânea, pulmonar e bucofaringe, elas acontecem apenas na fase adulta. Ficou claro? Deu pra se ligar? Respiração é importante, hein, velho? Porque, ponto dessa grande diversidade aí, os caras adoram cobrar a respiração de anfíbio. Beleza? Outro detalhe. Ligando ali a água. Excreção. Excreção. Papo colocou aqui que eles excretam amônia e ureia. Calma. Amônia é o resíduo mais tóxico. E lembra, quanto mais tóxico, mais água pra ser eliminado. A ureia já não é tão tóxica igual a amônia. Então, pra excretar ureia, o bichinho vai precisar eliminar uma quantidade menor de água. Vamos voltar para o anfibios. Pra dupla vida, lembra que uma vida é na água e a outra no ambiente terrestre? Sim, velho. Já tá se ligando, né? Quando o bichinho é larva, ele não vive na água, então ele acaba excretando o quê? Amônia. Sim, velho. Amônia é a excreção do girino. A ureia é a excreção do adulto. Olha que louco. Quando a gente fala, então, de metamorfose, geralmente a galera pensa no girino, que é tipo um espermatozoide, tá ligado? Só que um espermatozoide grandão e ele vira o sapo. E a galera só lembra das mudanças externas, porque o girino tem rabo, o sapo não tem, o girino não tem as patas, o sapo tem as patas. Então eles lembram dessas mudanças, beleza? Mas existem outras mudanças acontecendo. Por exemplo, a mudança da respiração de branquial para a cutânea pulmonar e boca faríngea, a excreção da amônia, quando acontece a metamorfose, passa a excreta a ureia. Então esses aspectos também têm que ser levados em consideração por você, velho. Porque essa parada aqui é importantíssima, beleza? É importantíssima. Vem cá. Daqui a pouco o papai mostrou um videozinho aqui de girino aí, fazendo a metamorfose. Bizarríssimo! Mas bem interessante. Deixa eu pegar a água aqui, velho. Está 73 graus aqui em Floripa hoje. Daqui a pouco... Daqui a pouco... É isso aí. Mais aula, mais gravação de aula. Então vamos lá, ó. Circulação do bicho. Coraçãozinho. Papituca já mostrou o coração na aula de circulação, mas eu vou relembrar com você. Tudo bem? O coração de eufíbia é um pouquinho mais complexo do que do peixe. Porque o peixe era um átrio e um ventrículo. Aqui já são dois átrios. Dois átrios. Mais um ventrículo só. Ok? Quando você tem dois átrios, você acaba falando em parte direita e parte esquerda. Tudo bem? Então imagina que esse é o coração do sapinho. O sapinho está aqui para você. Imagina que o papo é o sapinho, beleza? E aqui está o coração. Se o papo é o sapinho, essa parte do papo é a direita. É a direita. Essa parte do papo é a esquerda. Então desse lado está a parte direita. Desse lado está a parte esquerda. Tudo bem? Então, ó. Aqui está o átrio direito. Aqui está o átrio esquerdo. Quando você tem parte direita e parte esquerda, sempre, 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 na parte direita vai estar entrando, porque no átrio entra sangue, entra sangue venoso. Na parte esquerda está vindo sangue arterial. Tudo bem? Só que o sangue que está no átrio vai para o ventrículo. E aí o átrio direito manda sangue venoso para o ventrículo. O átrio esquerdo manda sangue arterial para o ventrículo. Lembrando que sangue venoso a gente representa em azulzinho, é o arterial em vermelho. Já está fixado essa merda na sua cabeça. Legal. Fala para o papo. O que está acontecendo no ventrículo desse bicho? Está vendo que está rolando uma mistura de sangue, de sangue arterial com sangue venoso? Legal, velho. E aí, sabe o que vai acontecer? Vai sair um vaso do ventrículo. E esse vaso vai mandar sangue lá para o pulmão. Então, esse sangue vai misturado para o pulmão. E vai sair um outro vaso do ventrículo, que vai distribuir sangue para o restante do corpo do animal. E esse sangue também vai com o sangue o quê? Misturado. Está certo? Beleza? Se liga. Circulação de vertebrado. Qualquer vertebrado. É sempre fechada. O sangue sempre dentro de vaso sanguíneo. Aqui ela já é dupla. Lembra que no peixe ela é simples. Por que simples no peixe? Porque só um tipo de sangue passava pelo coração. Aqui está passando dois. Está passando a arterial e o venoso. Então, a gente fala que a circulação é dupla. E por que a gente fala que ela é incompleta? Porque o sangue arterial e o venoso estão se misturando ali. Fechou? Tranquilo? Show de bola. Vamos finalizar aqui. Vamos finalizar? É a parte mais gotosa, velho. É catracada, catracada, catracada. Mas sim, tu lhe informar. Que sapinho não catraca. Como assim, papi? Eu já vi o machim. O machim. O machim lá com a fêmea. Um abraçado no outro. Um abraçado no outro. Um abraçado no outro. Calma. Você usou o termo certo. Abraçado. Porque ali não está rolando penetração. Não, não, não. Papi, por que que não tem penetração? Porque o sapo é apinto. 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 Sem pênis. Não tem pênis. Então, macho e fêmea jogam gametas aonde? Macho e fêmea jogam gametas aonde? Na água. Papi, mas eu já vi o machinho abraçado na fêmea. Mas não estão catracando. Beleza? E uma curiosidade, hein? O macho, ele está sempre abraçado na fêmea. Então, imagina que a fêmea está aqui. A fêmea virada para lá. Ele vem nas costas da fêmea e abraça. Beleza? Beleza? Aí ele chega assim no ouvidinho da fêmea. Vai, gata. Solta os gametas na água. E aí a fêmea começa a soltar os gametas na água. Na hora que ele vê que aqueles óvulos estão todos na água, o que o macho faz também? Começa a liberar os espermatozoides. Interessante. Então, os gametas se encontram na água. A fecundação, ela é externa. Aí junta o espermatozoide com o óvulo, forma o zigoto. Aí vem o desenvolvimento embrionário e aparece o girino. O girino fica lá na água. E aí o que o girino faz? Metamorfose. Faz a metamorfose. Não se esqueça. Se tem metamorfose, então aqui o desenvolvimento... Para anotar aqui, ó. O desenvolvimento, ele é indireto. O desenvolvimento, ele é indireto. Então tem o estágio larval que é o girino, depois vem o adulto, beleza? E olha uma curiosidade para você, tá? Quem leva, quem está influenciando nessa metamorfose é um hormônio conhecido como tiroxina, que a gente também tem esse hormônio. Não estou falando que a gente faz metamorfose, hein, velho? Mas no sapinho, a tiroxina está envolvida com a metamorfose. Lembrando que a tiroxina é um hormônio produzido aonde? Na tireoide, velho. É, a gente tem tireoide aqui. O sapinho também tem a sua tireoide. Tá certo? Ficou claro? Beleito? A próxima vez que você vê dois sapinhos abraçados ali, lembre-se, não está rolando tchaca-tchaca na butchaca, porque o sapinho é apinto. Eles estão procurando um lugar tranquilo para eles poderem liberarem os seus gametas na água, na água, na água. Curiosidade, parece esse bicho aí. Sabe o que é isso aqui? É uma larva de uma raça de salamandra. O nome dela é Axolot. 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 Essa larva, ela come só a metamorfose dela, mas a metamorfose dela foi incompleta. Tudo bem? E sabe o motivo? Muito pouca tiroxina. Então a metamorfose não consegue se completar. E o mais interessante é que essa larva, ela amadureceu sexualmente. Então a parte reprodutiva dela está pronta. Está pronta, beleza? Mas o restante do corpo não virou a salamandra adulta. Continua como larva. Bizarro, né? E essa larva aí, apesar de ser uma larva, ela vai se reproduzir. Porque a parte sexual dela foi amadurecida. Esse processo aí, onde a larva consegue se reproduzir, velho, a gente chama de neotenia ou pedomorfose. Está certo? Era isso que o Papi Duca tinha trazido, tinha preparado e organizado para você? Ah, o Papi Duca esqueceu. Deixa o Papi Duca mostrar um videozinho bem rápido aí da metamorfose de um sapinho. Olha lá então, Girininho. Vai acompanhando as mudanças, está vendo? Você vai perceber que primeiro são formadas as partes traseiras, depois as patas traseiras, né? Depois são formadas as patas da frente. Perceba a redução da cauda. E não se esqueça das outras alterações, né? Ligadas à respiração e também à excreção. Está certo? Acabou? É legal. Ah, e não se esqueça, viu? Esses animais ainda não estão totalmente adaptados ao ambiente terrestre, beleza? Apesar de eles terem sido os primeiros a invadir, a conquista não foi definitiva. E um dos motivos principais é que eles ainda dependem da água para a fecundação. Calma! A conquista definitiva vem no próximo grupo. Está chegando os répteis! Papi Duca te encontra lá. Um beijo bem gostoso no seu coração. E tchau!